Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, eu gostava em nome dos verdes de perguntar ao Sr. Secretário de Estado como é que se presta a este papel que aqui veio fazer hoje? Como é que o Sr. Secretário de Estado tem a suprema lata de chegar à Assembleia da República e dizer que o Governo está a devolver o transporte aos utentes? Exatamente. Ó Sr. Secretário de Estado, não acha que aquilo que está a acontecer ao nível da política dos transportes é sério demais para o Governo chegar a brincar na Assembleia da República e por via da Assembleia da República estar a brincar com os portugueses? É, é sério demais. Sabe, Sr. Secretário de Estado, um dos piores defeitos de um governante é não atender àquela que é a verdadeira realidade. Assobiar para o lado, fingir que ela não existe, que ela não lhe toca. É um defeito enorme da governação. E parece que quando se chega ao Governo há muitos que começam a ter esse defeito de uma forma generalizada. Isso é mau. Deixe-me ver se eu entendi, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem visto os inúmeros protestos por esse país fora, que têm assumido as mais diversas formas a contestar a política concreta do Governo para a área dos transportes. Deixe-me ver se percebi. O Governo pensa que essas pessoas estão a contestar o facto de o Governo lhes querer dar mais transporte, mas elas não querem. Batem o pé. Não querem o transporte que o Governo lhes quer dar. Isto é um total absurdo, Sr. Secretário de Estado. E por isso nós verdes pedimos ao Governo que acorde para perceber aquilo que de facto se está a passar neste país. Porque as populações estão a protestar, Sr. Secretário de Estado. É exatamente o contrário. É que o Governo lhes está a tirar o transporte de que elas necessitam e elas não querem, porque têm um direito à sua mobilidade. Precisam dela até para os seus movimentos pendulares. Casa-trabalho, trabalho-casa. Escola, casa-casa-escola. Entendo, Sr. Secretário de Estado. As pessoas precisam desse transporte. E o Governo, aquilo que está a fazer é retirar-lhes das mais diversas formas. Encerra carreiras, encerra linhas ferroviárias, as serviços ferroviários. O Governo apresentou um programa que diz, de estratégico de transportes, que é um verdadeiro plano de encerramento de transportes. Mas eis que nós vimos a descobrir que o Governo quer ir muito para além desse PET que aqui apresentou. Por exemplo, em Setúbal. A população de Setúbal está indignada com o facto do Governo nos retirar, roubar, digamos assim, o Intercidades e o Serviço Regional para o Algarve. Vai muito para além do PET. Ou seja, nós vamos ter aqui muitos mais anúncios de encerramentos de transporte. Agora, Sr. Secretário de Estado, eu só quero mesmo terminar... Quero é que eu queria destacar. ... e vou mesmo terminar. Sr. Secretário de Estado, não há dívida das empresas que seja comatada com a retirada dos clientes dessas empresas. Ou seja, dos passageiros, dos utentes. Quando os senhores vaziam de passageiros essas empresas, as empresas perdem. E perdem financeiramente. E o que os senhores estão a promover é uma gestão danosa dessas empresas. Muito obrigada, Sr. Presidente.